Um dos problemas mais sérios para quem tem dificuldades respiratórias em Brasília é a seca. E este ano as previsões apontam que o período de estiagem pode ser forte, tendo em vista que o volume de chuvas deste ano não foi abundante a ponto de abastecer os reservatórios. O sistema de defesa civil do Distrito Federal oferece um serviço importante para a população, não só durante a seca. Por meio de SMS para o número 40199, a população recebe mensagens com alerta de segurança. Para receber os avisos, basta enviar o número do CEP para o SMS. Os alertas vão desde dicas para suportar a estiagem até avisos de quando as comportas da barragem do Lago Paranoá serão abertas. Música Música Música